Novas cores, som, qualidade. A mudança do analógico para o digital promete trazer novas experiências ao telespectador parintinense. Todos os dias eu assisto o programa. Agora com esse sinal digital, agora que eu vou assistir mesmo. Creio que agora com esse canal digital, né, venha melhorar e venha acentuar tudo o que for de bom através da comunicação televisionada. Os avanços tecnológicos visam levar a informação com mais qualidade aos que nos assistem todos os dias. Essas evoluções são com o compromisso de levar aos nossos telespectadores uma programação de mais qualidade. Não só a qualidade da programação, qualidade do sinal, qualidade da interação com a comunidade. E a TV Norte, ela tem um compromisso em todas as praças com o seu telespectador. Agora é assim. Parintins passa a assistir a programação no canal digital 10.1. E a felicidade toma de conta de quem é fã da TV mais feliz do Brasil. Com o sinal digital, com certeza, isso aí vai ficar 10, né. Muito bom. E é que nós estamos esperando mesmo para que nós podamos ter esse sinal de qualidade, né, assistir os programas de qualidade. A TV Norte e Parintins passou a operar no canal 10.1 na madrugada de sábado, com mudança da antena que opera no município. Atenção Parintins! Está no ar! TV Norte SBT Amazonas. Canal 10.1. Para toda a diretoria é muito satisfatório o resultado. Foram dois, três dias aqui de trabalho para a gente conseguir trazer um sinal de qualidade. O compromisso do Grupo Norte de Comunicação é isso. Trazer um sinal com qualidade, trazer o sinal do SBT em HD para Parintins. E dessa forma, propagar melhor a qualidade de som e imagem. E sem esquecer também de a gente trazer as notícias da capital, trazer mais informações e levar as informações também de Parintins para todo mundo. E as inovações não param por aí. O Grupo Norte de Comunicação busca melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo que é levado ao telespectador. A Rede Norte está começando a se modernizar. Estamos nos modernizando pelo estado do Amazonas. Somos uma rede praticamente recém-nascida, mas com um crescimento grande e que não vamos parar por aqui. O nosso desejo, a nossa vontade é continuar crescendo. É honrar o Norte.